Música Olivia, vamos filha Já tô aqui mamãe, o que que foi? Ué, esqueceu que você vai viajar filha, a gente já tá atrasada Eu não esqueci não, eu tava tomando banho, você não falou que eu tinha que tomar banho antes de sair? Falei sim, mas você demorou demais no banho e olha que nem lavou o cabelo Não lavei mesmo não, assim que eu chegar na casa da titia eu vou pra praia Então quando eu voltar eu tomo banho e lavo Tá bom então filha, não tem problema não, seu cabelo nem tá sujo E você já separou as roupas que eu vou levar? Você colocou biquíni né mamãe? Claro filha que coloquei, como que você vai pra praia e não vai levar biquíni? Ah sei lá, você anda tão esquecido ultimamente É mesmo filha, mas foi bom você lembrar, eu acho que vou pegar mais um que eu só coloquei um Só um mamãe? Pois é, vou pegar mais um E a roupa que eu vou vestir, você já separou também? Separei sim, tá aí em cima da cama Ah é, já tô vendo ela ali, eu vou de vestido Vai sim filha, porque é um vestido bem fresquinho, tá muito quente Ai que bom, tá quente mesmo Ainda bem que a titia mora bem pertinho da praia Vou poder ir à praia todo dia É, só não pode esquecer de passar o filtro solar hein filha, é muito importante Claro que eu sei né mamãe, a titia sempre lembra a gente também Então tá, senta aí pra mamãe trocar sua roupa E depois eu vou arrumar sua mala Tá bem mamãe E vocês amiguinhos, se vocês já estão gostando do vídeo Não se esqueça de botar o dedinho aqui no like E clicar muito hein A mamãe quer ver bastante like aqui no vídeo E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve Separei esse vestidinho aqui pra Olivia usar Olha só que lindo Ele é tão lindo, é cheio de flores É sim, tem flores de várias cores Fica bem lindo em você E ela vai colocar esse lacinho aqui no cabelo Então vamos lá filha, deixa a mamãe colocar logo o seu vestido Depois que a mamãe colocar o seu vestido Você vai lá na cozinha fazer um lanche Tá bem mamãe Deixa eu fechar aqui atrás Deixa eu ver Prontinho Olha só como fica lindo nela esse vestido Agora deixa a mamãe arrumar o seu cabelo Vou colocar aqui agora um lacinho Olha só que linda Parecendo uma bonequinha Esse cabelo aqui Ah pronto, ajeitei Agora vamos colocar uma sandalinha Eu vou pegar essa sandalinha amarelinha aqui Olha só que linda Vamos colocar no pezinho dela Pronto Mamãe, eu já posso ir lá fazendo meu lanche? Pode sim filha, a mamãe já deixou tudo lá na mesa Tá arrumadinho Não come muito pra não passar mal, hein? Ai não sei não, hein? Tô morrendo de fome Tá filha, mas come devagar pra não passar mal Olha lá, hein? Tá bem, pode deixar mamãe Deixa eu pegar aqui a bolsa que ela vai levar Essa bolsa azul aqui Que eu vou colocar algumas coisinhas E vou pegar esta mala aqui Essa mala aqui é bem espaçosa Então ela vai levar essa mala lilás É da American Girl Tem rodinha Tem aqui uma tagzinha Que a gente coloca depois o cartãozinho Com os dados dela Caso venha extraviar a mala, né? Aí tem o endereço E aqui tem a alcinha pra ela poder puxar Então vamos lá Deixa eu abrir Essa mala não fica aberta Mas olha só como ela é bem espaçosa por dentro Ainda tem esse bolso aqui Que dá pra gente colocar algum sapatinho Vou colocar uma toalha primeiro Porque ela vai pra casa da tia Tudo bem que ela tem toalha Mas ela sempre gosta de levar a toalha dela Então eu coloquei essa toalha azul aqui Que ela pode levar pra praia também Se ela quiser Separei este biquíni Como ela vai à praia Então eu peguei dois Eu tinha esquecido Peguei só um Ela me lembrou Então eu peguei mais um Olha só que lindo Parece um biquíni de sereia Ele é verde Mas cheio de bolinhas douradas Muito fofo, né? Deixa eu botar aqui Na parte de cima Tem esse outro aqui Que é de melancia Olha que coisa mais linda Verde com rosa Cheio de fatinhas de melancia Bem fresquinho também Porque lá é muito quente É a sorte dela Que tem a praia Pra ela poder se refrescar Separei também um pijaminha Esse aqui é o short E aqui é a blusinha do pijama Um pijama bem fresquinho Pra aguentar esse calor Deixa eu botar aqui também Tá levando três calcinhas Essa amarela Essa preta de bolinha branca E essa azul e branca Lá na casa da tia dela Sempre ficam roupa delas Quando elas vão pra lá Então não precisa levar tanta coisa, né? Porque sempre tem alguma coisa lá Vou colocar esse vestido também Que é bem fresquinho Olha só Ele é de alcinha Muito levinho Então pra aguentar esse clima Tá ótimo Tem esse shortinho aqui Que ele é branco Com degradê Vai ficando azul Embaixo Pra ela andar tardinha Sair, né? Com a tia Com essa blusinha aqui De alcinha Vermelha e branca Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver se cabe Tomara que caiba tudo Dentro da mala, né? Levar a mala bem cheia Tô colocando também Essa sainha verde Que é uma sainha bem linda Pra ela poder sair O dia que quiser passear No shopping com a tia E pra combinar com essa sainha Eu peguei essa blusinha aqui Uma blusinha meio coral Com coraçõezinhos cheios de brilho Olha que graça Então vamos colocar aqui Ih, será que essa mala vai fechar? Não sei não, hein? Vou colocar também essa sainha aqui Branca de bolinhas coloridas Eu adoro usar saia no verão Fica bem alegre Bem divertido, né? E com essa camisetinha aqui Cheia de desenhos aqui na frente Também bem fresquinha Então eu acho que aqui É só isso Ih, não, faltou chinelo Peraí Peguei esse chinelinho aqui De melancia Que combina até com o biquíni Que ela tá levando Pra ela poder ir à praia Olha que graça Aqui é esse chinelo Então agora vamos rezar Pra caber tudo aqui na mala Deixa eu botar aqui por cima E vamos tentar fechar tudinho Tá tudo pra dentro Eu acho que fecha assim Deixa eu catar aqui o zíper Cadê? Cadê? Ah, peguei Bom, tá fechando Olha, não é que fechou? Coube tudinho Então a mala já está pronta Agora vamos pegar a bolsinha E aqui nessa bolsa Vou colocar coisas menores Vou colocar o pente Pra poder pentear o cabelo O óculos dela de mergulho Ela adora usar óculos Pra mergulhar Porque ela diz que os olhos dela Ficam ardendo Quando ela mergulha sem eles Um vidro de shampoo Shampoo de morango Um vidro de condicionador Também de morango Um protetor solar Não pode esquecer De aplicar o protetor solar Um sabonete Dentro da caixinha Do estojinho Creme dental de menta Uma escova de dentes E um perfume Porque ela adora andar bem perfumada Então aqui na bolsa também é só isso Prontinho A bolsa também já está pronta Olívia Já lanchou filha Vem pegar suas coisas Já lanchei sim mamãe E aí filha Comeu bastante? Mais ou menos Você falou pra não comer muito? Isso mesmo É melhor pra não passar mal É Eu comi só um pouquinho de biscoito Comi um pedacinho de bolo E tomei um suco Tá bom filha Porque até servir o lanche no avião Vai demorar Você ia ficar com fome Ia mesmo Eles sempre demoram Tá Então já podemos ir filha Ah é? Cadê minhas coisas? Tá tão aí tudo arrumado? Tá sim filha Deixa eu pegar aqui a bolsa Você leva tá E eu levo a mala Tá bem mamãe Ó Tá aqui sua bolsa Segura Por favor Tá tão leve essa bolsa Tem certeza que tem alguma coisa aqui dentro? A mãe colocou só algumas coisas pequenas Tipo pente Sabonete Shampoo Essas coisas Ah tá É O grosso mesmo tá na mala Ainda bem que você que vai levar a mala É Mas tem rodinha filha Então é fácil de levar Tá aqui ó Prontinha Ah Assim é moleza né mamãe? É sim Mas pode deixar que eu levo Leva só a bolsa então Tá bem Pode deixar Então vamos filha Tô descendo hein Tá já tô indo mamãe Amiguinhos Eu vou lá pra casa da minha tia Vou passar os últimos dias das minhas férias lá E vocês Vocês também gostam de passar as férias na casa da tia? É tão divertido não é? E o mais legal É que a minha tia mora pertinho da praia A gente pode ir à praia todo dia Vai ser tão divertido Então amiguinhos Se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Não vejo a hora de chegar na casa da tia Que é ali logo à praia Tchau 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 Tchau